O Itabarito é um time brasileiro, os caras contrataram o Jô, aquele Jô, e tão tentando classificar pra Série D. Como é que seria esses caras contra o Atlético de Madrid? Eles aguentariam marcar o Vini, o Rodrigo, o Belligol? O Itabirita tancaria o Manchester City numa terça chuvosa? Cês tão vendo aí, é um time de meia estrela. Olhando pro elenco... Digamos que daria pra ser melhor. Pra comandar esse projeto, nada mais normal do que Carleto Ancelotti chegando como novo técnico do Itabirito. E ele tem à sua disposição o Jô. Tá aqui, 68 de overall. O Itabirito tem os seguintes jogadores aí no 11 titular. Alguns até com fotinho pra tu ver. E por incrível que pareça, Itabirito tem 240 mil euros pra gastar. E assim, eu tava observando alguns jovens talentosos aqui pra gente contratar pra equipe, né? E acabei encontrando o Diego Valderrama. É um cara experiente, tá? Senhor Valderrama já fez aquela negociação. E já é o novo camisa 13 do Itabirita. Tá chegando aí, ó, que isso. É o craque que a gente precisava pra conseguir aguentar o Manchester City, né? E o nosso Itabirita continua fazendo grandes transferências. Dessa vez conseguiu vender um camarada aqui do time por um grande valor. É o Victor Ferreira. Foi pro Itabaiana por 150 mil euros. Antielotão também fechou a venda do Macton. Que foi para o Cametá. Olha, uma grana, hein? Uma grana. Com isso, a gente segue procurando oportunidades de mercado aí. Com grandes nomes, né? E o Antielotão já vai na negociação por quem? Pelo David Einstein. Não, Davi Einstein. Tava faltando um pouco de inteligência nesse time. Mas não falta mais. Porque o Einstein já chegou. E por último, claro que o Antielotão foi atrás dele. O novo contratado Itabarito. Já sendo recebido aí no clube, né? Certamente um jogador de nome. Né? E se eu não tenho a menor dúvida. Vai chegando aqui o Mbappé da Shopee. Exatamente. E o time então ficou com o Júnior, Vernier, Cleverton, Lucas Costa, Einstein, Rodrigues. Denis Germano, Valderrama, Bruno Menezes, Andrei Nunes, Mbappé da Shopee e Jô. Com esse time formado, a gente vai jogar nessa belezura de liga aqui. Que não é exatamente a nova Champions League. Porque ela não tá disponível aqui no EAFC 24. Mas eu coloquei os principais times da Champions 24 e 25 aqui numa liga só. Com 20 das equipes mais fortes, beleza? E claro, o Antielot vem da entrevista falar do confronto muito equilibrado. Entre o nosso time do Itabirito e o Liverpool. Tipo, praticamente pau a pau os dois times, né? A minha estratégia nesse primeiro jogo vai ser jogar normal. No Ultimate, inclusive, pra ficar mais difícil. E na nova Champions, os clubes jogam contra oito adversários diferentes. Vocês viram o shot do Antielot, cara? Os clubes jogam contra oito adversários diferentes. Nosso primeiro é o Liverpool, depois a gente enfrenta mais sete, fechou? Eu queria enfrentar o Manchester City pro Jô fazer gol e ter a lei do ex, né? Tá valendo. Cara, eu não sei qual que vai ser a minha estratégia. Mas a nossa média de overall aqui é o quê? Uns 50. O cara não conseguiu nem dominar a bola, cara. Se chutar pro gol também, acho que já era, né? Olha lá, vem o primeiro. Uma caixa e bateu. Nossa, aqui tem goleiro. Olha o Salah, chegou na cara do gol. Nossa, o querido Itatiriba aguentou 14 minutos, cara. Acho que foi bastante até. O Salah foi correndo ali, a zaga... Nossa, cara, tinha dois zagueiros um em cima do outro. Deixaram um buracão, bicho. Ai, rapaz. Ai, não deixa chutar não, cara. Se chutar é meio gol. Todo mundo faz um montinho na frente do cara. Bloqueia. Faz um círculo ali. Nossa senhora, que bote. Cara, eu diria que tá até bem equilibrado, viu? Tá bem equilibrado. Fora o gol. Pô, tá pau a pau, cara. Eu diria que a gente tem mais posse de bola. Provavelmente a gente merecia a vitória nesse momento. Olha o Luiz Dias, chegou uma cálister. Aqui tem goleiro. Vamos! Nosso time do Itatiriba tá tomando de 2x0 agora com 30 minutos. Quem acredita na virada, respira. Ó, vamos, Cleverton. Bota ali pra aquele camarada, ó. Bela bola. Jô, vai pra área cabecear, Jô. Chega ali. Vem o cruzamento pro Jô. Que lindo! Tira a zaga. Cara, o problema é que a gente até tá jogando bem no ataque, mas cada vez que o Liverpool chega, a gente toma um gol, sacou? Meu goleiro ali ficou no meio do caminho já. Gravem burst. Se chutar, daí é gol. Olha o maluco, o Salah chegou a bater. Não tem jeito. Cada vez que os caras descem pro ataque é um gol, cara. Olha isso, o Salah, cara. Parece que era uma criança driblando adultos ali, cara. Não é possível. Pro segundo tempo eu vou ter que tomar uma atitude muito arriscada. Que é tirar o Jô, cara. O Jô tá muito lento. Ele tem 48 de ritmo. Vou ter que botar esse Eric Salles, que é um pouquinho mais rápido. Ele é ponta, mas joga no ataque ali, né? Pra quebrar um galho. Cara, o Salah parece um capeta nesse jogo, cara. Foi desarmado. Aqui tem defesa. Bruno Menezes. Passa lá o tal do Eric lá, ó. Vamos lá. Certo passo, certo. Vamos, vamos, vamos. Ali no meio. Pro Eric. Botou. Chega o Eric. Pode até chutar pro gol daí, cara. Tem espaço. Chegou o Eric. Quase perde a bola. Tudo errado, ó. Ai, meu Deus. Lá vem o Liverpool, cara. Se deixar o maluco cruzar aqui é meio gol já dos caras. Vocês sabem, né? Vem o brother. Entrou na área. Macalester. Deixa eu chutar. Não. Ai, meu Deus. Lá vem os caras de novo. Para eles, cara. Para eles. Tem que ser menos de 7x1. Macalester. Cara, olha só. Ele só botou na frente. E vai sair na cara do gol. Meu goleiro. O meu goleiro tramou, cara. Já não tá fácil. O goleiro faz cosplay de estátua. Olha ele ali. Ó. Que isso, goleiro? Meu, olha isso, cara. Não existe isso, meu goleiro. Não existe, cara. Olha que bola. Vamos, Andrei Nunes. Agora faz falta o Jô, né? Chega aqui esse camaradinha. Botou para esse. Botou para esse. Chuta para o goleiro agora. Vamos. Não é possível. Futebol arte ali digno de clope. Aqui do nosso querido time do Itatiriba. Eric Salles lá em cima. Que bola. Nossa senhora, meu maestro. Vem o Cleverton no cruzamento. Tinha o mano metendo um peixinho ali, velho. Valderrama. Soda Itatiriba. Que bola. Bruno Menezes. O Alisson pega. Que fia da mãe, cara. Cara, o Itatiriba está jogando um absurdo agora. Diego Valderrama. Cruza essa bola lá para o Cleverton. Tabelou por aqui. Chegou o Gustavo. Vai fazer de long. Uma das melhores finalizações da história do futebol. Cara, acabou apenas 6x0. Eu acho que poderia ter sido pior. E a gente jogou em alguns momentos muito bem. A nação Itatiribana com certeza está orgulhosa dessa partida, tá? A gente teve mais posse de bola do que o Liverpool. O Tommy, com uma rodada completa na nova Champions, meio fake aqui, digamos assim. O Itatiriba, para surpresa de zero pessoas, é o último colocado. O nosso objetivo, claro, é não ficar em último. Só que agora a gente pega o Real Madrid. Detalhe, nosso time já é ruim e ainda vem todo cansado, cara. O bom é que teremos o grande confronto do século. O Mbappé contra o Mbappé da Shopee. O Itabirito vem aqui para o Bernabeu com confiança. Vem para pontuar, né? E uma das táticas para a gente pontuar é conseguir fazer com que os jogadores do Real Madrid não saibam para quem passar, porque está todo mundo jogando de branco, entendeu? E a gente também parece que não sabe. O Mbappé já botou na frente o Tommy. Mbappé, você que é uma versão fake do Mbappé da Shopee, respeite o Itatiri. Não! Meu Deus, cara. Cara, expulsaram o Weinstein com um minuto de jogo. E por algum motivo a gente está jogando com um uniforme que nem o nosso, cara. É do Azuris, de Pato Branco. Cara, eu vou ter que armar a maior retranca do século. Vou tirar o Jô já, coitado do Jô, mais uma vez saindo. Vou botar ali o Denis Germano. E a tática aqui vai ser, cara, completa retranca, né? A profundidade eu vou botar no zero aqui. Vamos todo mundo defender atrás da bola. O objetivo é sair daqui com zero a zero, né? Parece que tem 22 jogadores do Real Madrid. Campo! Vamos, meu goleiro! Voltou o Militão por ali, não deixa a chuta, não. Vamos, Matheus Rodrigues, monstro, hein? Modric pedalou, caraca, que desarme. Denis Germano, para quem que eu passo? Eu não sei, velho. Eu não sei para quem passar. Denis Germano, Valderrama, que toque. Enganou os camarada tudo. Valderrama, Mbappé da Shopping, tocou. Valderrama, está contigo, meu garoto. Botou para trás, chegou o molecão, bateu. Jogamos muito, hein? Jogamos muito. Por enquanto, o Prêmio jogou de gol para gol, é nosso. Cara, olha o Mbappé e meu goleiro. Cara, é impossível. É impossível isso. Já não é uma tarefa, digamos, muito fácil. Neto tentar tirar um ponto do Real Madrid no Bernabeu, com um a menos controlando Itatiriba. Aí ainda o goleiro fica fazendo cosplay de estátua. Isso não existe. Olha o goleiro de novo. Olha que bola aqui, ó. Valderrama. Para quem que ele toca? Passou alguém. Que bela. Nossa, que tabela. Vamos, Matheus. Não. Foi uma das jogadas mais lindas que eu já vi na vida, cara. O Zidane do Itatiriba estava impedido. Olha o Modric. Achei um passe brutal para o Mbappé. Dominou o Belly Gol. Chegou. Nossa, cara. Mas é meu zagueiro. O Belly não precisou fazer nada. Só puxou para o lado. O zagueiro passou reto. Vem mais um 6x0. Pelo menos, eu já estou vendo. Olha só, meu zagueirão. Que isso, meu zagueiro. Você é o capita do time. Esse negócio de todo mundo jogar de branco está... Acho que é isso que está atrapalhando, cara. É só por isso que o Real Madrid está vencendo, com certeza. Olha o Mbappé na cara do gol. Não, uf. Pelo menos não expulsou, pô. O Courtois do Itaberito vai brilhar. É o Vernier. Olha o Mbappé da Shopping. Mbappé marcando ele. Toma. Toma o Dibre, Mbappé. Toma. Vem cá, seu safado. Tomou, né? Tomou, tomou bonito. Olha que bola. Vamos, Andrei Nunes. Está tudo contigo, Andrei. Está tudo contigo. Botou para trás. Só que chega. Fuzilando. Não é possível. Caraca, que jogada. Vamos, meu lateral. Briga por ela. Vai, Cleverton. Eu acredito no seu potencial, Cleverton. Que jogada do Cleverton. Lá no segundo pau. Não tinha ninguém. Pô, era o Carvajal. Achei que era o jogador nosso, cara. Olha o Mbappé. Chegou a fazer. Cara, é lamentável o que acontece, né? Que apenas um dos Mbappés está brilhando. E dos Mbappés em campo, ele é o menos talentoso. Olha o Matheus Rodrigues na ponta. Que jogada. Que cruzamento perfeito. Maravilhoso. Maravilhoso. Incrível. Lindo, 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 lindo. Vem os cara. Valverde. Deixa eu chutar não, hein? Olha que bote em cima do Rodrigo. Da Silva. Ih! Ih! Que isso? Esse da Silva é muito bom, mano. Quem que é esse maluco? Da Silva. Chegou. Parou. Fez um passe de gênio. Quem que está lá na área? Nosso? Não insiste. É nosso, cara. O outro da Silva chegou por aqui. Botou no da Silva talentoso. Esse maluco aqui é um craque de bola. Jogada ali de fundo. Um do Cortuacato. Eu não acredito. Esse da Silva tem que ser titular, pô. Cara, vou te falar, hein? Com um a menos o jogo inteiro no Bernabéu. A gente perdeu só de 4x0. Né? Então eu diria que é uma das maiores atuações da história do Itabirito. E mais. Esse jogo a gente serviu para descobrir um craque, né? Que é esse maninho da... Na real tem dois da Silva, cara. Não sei qual que é aquele que jogou muito ali. Mas eu vou dizer que é esse coveral maior, tá? Nosso lateral direito, Cleverton, jogou muito, mas está lesionado. Vai sair para entrar o Brian Silva. E com essa derrota, a gente ficou em último, certo? Mas, ó, o Benfica e o Sporting também não pontuaram. Um empatezinho. E a gente já sai da lanterna sendo o quê? Nosso próximo jogo é contra o PSV. Dos times que a gente vai enfrentar é o mais acessível, tá? Para a gente conseguir, sei lá, empatar. De repente, quem sabe? Ó, aquele ali é o da Silva, ó. Aquele que a gente descobriu no último jogo. É um craque da pelota. O Mbappé da Champions vai botar para ele já, ó. Botou na correria da Silva. Que bola no segundo pau. Joga muito. Joga demais. Ele é canhoto, hein? Tem que lembrar disso na hora de chutar. Bota para esse camarada aqui. E arma o chute. Mbappé! Caramba. Passou perto, rapaziada. Começamos em cima do PSV, pô. Lá vem o Bacaioco. Meu Deus, como é rápido esse maluco. Deixa ele tocar não, hein? Chegou o Bacaioco. Botou para trás. Luke de Jong. O Goutinho. Era óbvio que a gente tomaria gol dele, né? E lá vem o homem de novo. Bloqueio e chute desse camarada. Vem ele. Chegou o piloto. De um lado para o outro aqui tem goleiro. Respeita! Luanang. Tira, Brian. Isso aqui. Vai marcar a mão por isso aí, cara. Que desnecessário. Lá vem o Luke de Jong. Vai dobletar. Para cima de nós, não. Para cima de nós, sim. Corre lá da Silva. Corre lá da Silva. Eu vejo o seu potencial. Eu enxergo você. Um craque em criação. Um craque que está surgindo. Uma nova potência do futebol brasileiro. Valderrama de fora de canhota. Marcou o penal para a gente, seu juiz. Cara, se tu pegar essas estatísticas desse jogo aqui, é um amasso nosso. É um amasso. Vamos, da Silva. Se posiciona bonito ali, cara. Chegou da Silva. Tabelou. Na cara do goleiro para fazer o primeiro. Não, cara. Ai, meu Deus. Lá vem o Luanang. Luanang na correria. Botou na frente. Acabou. Esse meu goleiro bunda mole vai ficar parado. Olha lá. Está correndo. Na esteira parado, goleiro. Alguém consegue me explicar o que esse goleirão estava fazendo ali, pô? Está achando que é piada isso aqui? Pô, está achando que o jogo é comédia? Que é um stand-up. Olha aí. Olha, cara. O que ele estava fazendo, cara? Ele estava patinando, cara. Mbappé da Shopee. Uma bola maravilhosa para o Zidane do Itabirito. Chegou. Matheus Rodrigues botou para o Davi. E vamos! Que golaço espetacular! Da Silva é o nome da emoção. Um time que nem sequer na Série D do Brasil está. Vai jogar contra o poderoso campeão holandês. Contra o PSV que amassa todo mundo na Eredivise. E faz um gol histórico maravilhoso. Um gol emblemático da Silva. Rapaz, daqui. Daqui é só para ser um cara. O nome dele é Rondinelli. Está explicado. Por isso que é craque. Com esse resultado histórico, o Itabirito continua em último. Mas agora com mais esperança, né? O Benfica também marcou um gol só na competição até agora. Com todo respeito ao Lucas Costa aqui, né? A capitania vai ter que ir para o da Silva, que é o nosso grande líder agora. E eu estou sentindo que contra esse timeco do Bayern de Munique, vai vir a nossa primeira vitória. Estamos aí com o time bastante cansado. Vamos lá na Allianz Arena, no Ultimate. Mostrar para esse perna de pau desse Harry Kane, que aqui é da Silva, irmão. Ó, olha a roubada de bola magnífica, cara. Cara, o time está jogando muito bem, na moral. Olha isso aqui. Olha isso. Olha isso. Ó, Harry Kane com ela. Mas aqui tem zaga. Harry Kane chegou, parou. Nossa, perdeu. É muito ruim. Voltou o gol. Cara, ele meteu um jogo de corro para cima do zagueirão, tu viu? O zagueiro quase caiu sozinho, cara. Cara, primeiro tempo fantástico do Itatiriba. Só tirar essa bola daqui, acaba o primeiro tempo, tranquilo. Ó, os jogadores do Bayern preocupados, ó. Ó, comando o Kane. Meu goleiro, vai goleiro. Confio em você, meu goleirão. Lá vem o Harry Kane. Nosso zagueirão para na frente dele e já trava na moral. Quer ver só? Chegou o Kane. Parece o Ronaldinho Gaúcho, por algum motivo, esse desgraçado. Comando, vai fazer. Lá vem esse cara, murciado, desarmado na hora. Cara, o nosso time está jogando muito bem. Eu sinto como se a gente já fosse um time de nível... Pô, meio de tabela de Bundesliga já. Num dia com um pouquinho mais de sorte, a gente estaria vencendo esse jogo, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer, cara. Vem o comando, botou... Olha isso, meu zagueiro. Parece o Beckenbauer. Harry Kane botou aqui, ó. Ó, ó. Que isso, cara. Foi falta do Sané ali. Cara, o Sané chutou o meu zagueiro. Olha só. Viu? E não foi falta. Vamos da Silva. Olha o passe do da Silva. Que monstro. Que criador. Olha. Essa bola. Chegando para o da Silva. Silva. O da Silva hoje apagadaço, hein, cara. Justo quando virou a estrela do time. Não correspondeu. Alguém quebra esse desgraçado, cara. Lá vem o Sané. Correu o campo inteiro. Parece o demônio da Tasmânia, cara. Cara, sem sacanagem. Olha como a gente jogou bem. Trocamos mais passe que o Bayern de Munique. Ganhamos mais divididas. Cara, passaram quatro das oito rodadas. E agora o Benfica fez um ponto, cara. A gente tem que ganhar um jogo já para sair da última colocação. E Tabarito em dificuldade. Por quê? Não sei dizer que eles estão falando isso. Cara, chegou o momento de enfrentar esse time do Leverkusen. Eles que vêm visitar a gente, tranquilo. No nosso alçapão aqui, ó. E a gente vai tentar jogar esse modo que é só os melhores momentos. Ao invés do jogo inteiro. Porque acho que tem mais chances de a gente tomar menos gols, sim. Ah, meu goleiro, cara. Você não presta, cara. Contra-ataque do Leverkusen. Alguém para esses caras. Ah, meu goleiro. Confio em você. Cara, daqui essa falta não vai entrar nunca. Confio no meu goleiro. Meu craque patinador. Vai chegar o malucão bater. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. O que eu vou falar para vocês, cara? Tem menos chances, menos lances. Mas cada ataque do Leverkusen foi um gol. Continuamos em último, mas não por muito tempo. Porque jogaremos contra o Barça, né? Estou vendo que eles estão, acho que, com um time meio misto. E se jogar a partida inteira não funcionou e nem jogar só os melhores momentos, a gente vai agora de simulação rápida. Quem sabe na simulação? Lá no Camp Nou contra o Barcelona. Tomamos dois gols do Ferran Torres. Mas, ó, fizemos um gol, hein? E foi de novo com o Rondinelli da Silva. Depois de seis rodadas, a liga está assim. E a gente vai fazer o quê, cara? Vai pegar o Benfica. Só que o Benfica venceu um jogo. Então eles foram para quatro pontos. Se a gente vencer, a gente empata com o Dortmund. E ainda assim fica para trás no saldo de gols, que está menos 22. O time do Benfica não me assusta. Mas o que eu vou fazer é armar a retranca do século, cara. Vou fazer isso. Se não tomar nenhum gol, fazer um pontinho, pelo menos já saímos aí com a moral lá em cima. Eu fiz aqui uma linha de cinco atrás. Botei três meio-campistas. E os nossos dois atacantes eu deixei um pouquinho mais recuados também. Beleza? Vamos colocar aqui a profundidade no zero, né? E o nosso estilo de defesa, obviamente, é recuado. O Itabirito vai mostrar sua força, tenho certeza. Ó, já perderam a bola aqui, ó. Já perderam a bola. Vamos armar o contra-ataque. Como no planejamento. Planejamento perfeitamente executado. Bota para o camarada aqui. Coloca o da Silva para correr lá. Esse maninho passa aqui, como tinha sido planejado, claro. Olha isso, que jogada maravilhosa. Andrei Nunes aqui embaixo. Vamos, o da Silva se posiciona direitinho. A bola chegou para ele, para a canhota do da Silva. Cara, vocês viram esse contra-ataque, né? Vocês viram, hein? Tem time grande com inveja do Itabirito. Da Silva. Botou. Lá na frente para chegar finalizando. Tome. Cara, pressão insana para cima do Benfica. Insana. Ó, da Silva com ela. Ele pega na bola, os jogadores do Benfica já começam a chorar. Chegou da Silva. Planejou lindamente essa jogada por aqui. Esse é o Bruno Menezes. É para fazer o gol de fora da área. Ó, o da Silva vai voltar para marcar igual um volante aqui. Estou nem aí. Todo mundo atrás da bola. Coquitinho chegou, parou. A bola sobrou com alguém. Da Silva. Atrapalha o maluco. Não deixa chutar não, hein? Deixa chutar não, cara. Não pode deixar chutar, cara. Cara, a verdade é que a gente não tem goleiro, cara. Não tem goleiro. Sei lá, deve ter tido uns 30 chutes nesse vídeo. E 28 foram gols, algo assim. A gente estava jogando muito melhor, cara. Bem que dizem que o futebol é injusto, né? Ai, meu Deus, cara. Vocês estão marcando em cima. Era para recuar. Lá veio o Di Maria. Se ele chutar é gol, vocês sabem disso. Bateu para o gol. O goleiro pegou. Milagre. Olha o Bruno Menezes. Que jogada. Por aqui passa a da Silva. Demorou em da Silva. A bola chegou por aqui para esse maninho, que é o Brian Silva. Botou para o da Silva. Para quem está aqui, é para fazer o gol, pênalti. Tomás Araújo vai ser punido. O senhor não pode bloquear um gol do Itabirita dessa maneira. Para a batida, o craque do time. Rondinelli da Silva. Chega o Rondinelli. É para botar no ângulo. Rondinelli. Não é possível, cara. Eu bati no verdinho da Silva. Eu bati no verdinho, cara. Poxa vida. Que isso? Que isso? Meu Deus, a minha zaga, cara. É só tu passar a bola. Tu não precisa nem passar. Tu só manda ela para o meio da área que ela chegue um atacante lá. Porque a minha zaga não existe, cara. É completamente nula. Vamos, Itabirito. Lá embaixo. Que bola, meu Deus. Bruno Menezes. Passa aqui. Passa, passa, passa. Passa, meu camaradinha. Passou. Bola linda. No meio da área. Vamos. Não é possível, cara. Não é possível. Juizão, sem querer aparecer. Já acabou os acréscimos. Pode acabar o jogo, por gentileza? Tá de sacanagem com a minha cara. O cara deu dois de acréscimo. Tamo já no minuto 51. Aí, bola na área. Vai sair o gol do Benfica. O cara tira com o ombro, na moral, com o peito. O juiz quis marcar. Vai sair gol do Di Maria. Puxa, cara. Além de tudo, rouba o encontro do nosso querido Itabirito, cara. Eu vou ter que botar o da Silva para trás. E vou ter que botar o Jô lá na frente, no lugar do Mbappé. Desculpa, Jô, que você não jogou muito. Mas tem um cara que sabe finalizar ele. Vai ter que ser ele. Ai, meu Deus. Bloquei. Bloquei o cara. Bloquei. Meu goleiro. Cara, olha a nossa formação. Era para ter uns oito caras defendendo, no mínimo. Aí, os jogadores do Benfica. Olha o espaço. Nossa, o que o meu zagueiro estava dando a ré em vez de marcar o cara, velho? O meu zagueiro estava andando para trás, cara. Direção a linha de fundo, cara. Por quê, cara? Por quê? Vamos, time. Que pedaço de pelota. Andrei Nunes se consagra. Ah, não. Os caras estão dando passe de calcanhar, cara. Estão avacalhando dentro da área, ó. Estão tirando sarro com a nossa cara, pô. Vamos, tem espaço. Valderrama, corre. Ah, esse aqui, ele é veteira naço, mano. Ele é lento. Mas vai na qualidade técnica, então. Que bela bola do Valderrama para o jogo. É agora. Da Silva 2. Entra na área. Quem venceu foi o Benfica. Mas eles só ganharam porque eles fizeram mais gols que a gente. Essa é a verdade. Cara, sabe o que é o mais louco, né? É que o Borussia Dortmund está quase com a mesma campanha que a gente. Se liga só. Os caras estão péssimo também. A diferença é que eles empataram 3 e tomaram 15 gols a menos. Mas isso é culpa do Antilote, não minha, né? Pelas minhas contas, se a gente vencer essas Juventus aí por cerca de uns 20 a 0, a gente poderia, com uma combinação de resultados, sair da lanterna. Vamos jogar pela honra para sair daqui com um pontinho pelo menos. Por exemplo, Milik ou da Silva? Eu sou da Silva. Tá me entendendo? Cara, não deixa eu chutar. Por que a zaga abre? Por que a zaga abre tanto, cara? O jogo acabou de começar, cara. Gol do Milik. Não é possível, cara. Mano, os zagueiros eles marcam. Como se ainda tivesse distanciamento social, cara. Eles ficam a 3 metros do atacante e chamam isso de marcação. Só vem o Milik. Vlahovic. Hum. Cara, o pior que eu vou te falar é o seguinte, cara. No ataque e no meio campo dá jogo, sacou? Tipo assim, jogadores são muito ruins, mas dá para trocar uns passos no meio campo. Dá para chegar no ataque, ainda que as finalizações são horrorosas e tal. Agora a defesa que é complicado, cara. Porque tu defende com um, mano. E tu depende da CPU para compactar o resto ali, fechar os buracos e tal. Só que os jogadores são horrorosos, a CPU é tança e não tem jeito, cara. Se o Einstein não sai dando porrada nos jogadores adversários, é cada ataque um gol. Olha o da Silva. Que jogadaça para o Matheus Rodrigo. Esse cara é muito bom. Vamos! Perim, Perim. Como eu falei para vocês, do meio para frente dá jogo. Bate de fora da área, meu querido Perim. Não, vamos falar sério um pouquinho. Olha o jogo. Está equilibrado, cara. Está equilibrado. Bota um Vlahovic na nossa mão para vocês verem se a gente não ficava pelo menos no 19º. Cara, o Einstein, né? Eu nunca vi uma pessoa chamada Einstein com o QI tão baixo. O Einstein deu o carrinho com o braço aberto. Na cara, que isso? Desculpa, Einstein, pelo que eu falei. O juiz deu um pênalti. Roubado porque você tirou essa bola com a sua face, amigo. Guerreiro demais. Botou a cara na frente ali. Pô, cara. Douglas Luiz. Está fazendo o que na ponta, cara? Vai para o meio campo, que é o seu lugar. Varrovic! Cara, a gente tomou o gol porque o Douglas Luiz saiu da posição dele. Pode isso? Acho que o juiz deveria dar amarelo. O cara é meio campista e estava jogando na ponta. Se eu soubesse que podia esse tipo de coisa... Aí até eu, pô. Olha, que jogada do Brian Silva. Que craque. Botou para trás aqui, ó. Para quem vem de frente. É para fazer o gol. Vamos bater para o gol bloqueado. Não é possível. Cara, um time que não está nem na Série D do Brasil foi jogar a Champions League e olha o que aconteceu. Para melhorar, eu botei no Ultimate, né? Então, digamos que as coisas não ficaram muito mais fáceis para a gente. O Itabirito ficou em qual posição? Fazendo suspense. Fazer um mistério. O Itabirito ficou em... 20º lugar. Ficou em último lugar. É... Só na frente dos times que não classificaram, né? Obviamente. 8 jogos, 8 derrotas, 2 gols marcados, 32 gols sofridos, menos 30 de saldo de gol. Felipe chateado com o Ancelotti. Todos estamos. Péssimo trabalho do Ancelotti. Da Silva, o artilheiro do time na temporada com 2 gols marcados. E se o Da Silva não fez milagre no Itabirito, será que o Aladim faz milagre no Pouso Alegre jogando a Premier League? Mais um vídeo assim. Um time muito fraco brasileiro no campeonato inglês. Clica aí para assistir.